Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, é um grande prazer ter você aqui, Bruno Marinho falando, vamos começar mais um Happy Hour afiliado, isso mesmo, um bate-papo bem descontraído que eu realizo aqui de segunda a sexta com inúmeros convidados e hoje o assunto do nosso Happy Hour é autoblog e aí, você sabe o que é autoblog? Já ouviu falar? Não sabe o que é isso? Calma lá, que hoje o nosso Happy Hour afiliados nós vamos bater um papo bem descontraído, bem legal e te apresentar todas as oportunidades e todas as possibilidades de você trabalhar com autoblogging, isso mesmo, autoblogging, eu estou aqui com alguns convidados já já eu vou chamar eles ao vivo pra gente poder bater um papo e você descobrir mais sobre essas oportunidades de você blogar em piloto automático, isso mesmo, em piloto automático, já pensou em criar um negócio em piloto automático? Calma lá, essa aqui não é uma proposta de enriquecimento fácil, nem é uma proposta de enriquecimento ilícito e sim uma proposta de muito trabalho, se você ainda não sabe o que é um autoblog, eu vou te explicar já já deixa eu chamar aqui os nossos convidados pra se apresentar, dar um bom dia, um boa tarde, um boa noite começando aqui pelo meu grande amigo Márcio Silva e se não fosse por ele esse projeto aqui o nosso Happy Hour não seria o sucesso que é. Bom dia, boa tarde, boa noite Márcio Silva, tudo bem? Boa tarde Bruno, boa tarde galera que está vendo ao vivo aí, boa tarde galera que está aqui dentro da sala a gente está aqui com o Jota e com o Alan aqui, já já chega mais gente, chegou Cristiano agora boa tarde aí pessoal. Bruno, autoblogging aí, a gente vai começar a falar do autoblogging aí, cara é um negócio que deixa a gente empolgado, né? Só pra dar um susto na galera aí, o Bruno falou de um negócio imagine você ter a possibilidade de ter dezenas, centenas de negócios espalhados aí pela internet gerando conteúdo automático pra você. Então, vamos aproveitar essa aula aí e toque o barco aí Bruno. Vamos que vamos Márcio, seja bem-vindo você a todos os nossos convidados antes da gente começar esse Happy Hour, eu peço humildemente você que está assistindo aqui ao vivo você que é convidado, compartilhar esse conhecimento com outras pessoas isso mesmo, compartilhar esse nosso Happy Hour com o maior número possível de pessoas que eu tenho certeza que esse conhecimento que a gente vai compartilhar sobre autoblogs vai poder ajudar não só você, mas dezenas de pessoas que desejam a começarem a empreender pela internet. Você tem o interesse de empreender pela internet? Então hoje você vai descobrir uma forma bem interessante de se trabalhar e o melhor de tudo em piloto automático isso mesmo, piloto automático. Eu vou aqui traduzir primeiro o que significa o autoblogging você deve estar se perguntando, Bruno, o que é isso cara? Autoblogging é de comer? Isso dá dinheiro? Como funciona? Calma lá que eu já vou te explicar todos os detalhes a tradução do autoblogging pra português nada mais é que blog automático o que significa blog automático? O autoblogging é uma metodologia na qual você vai ter um blog se atualizando de maneira automática, isso mesmo, de maneira automática eu vou te explicar hoje como que você pode criar um blog pra ganhar dinheiro ali gerando visitas e divulgando produtos digitais ou produtos físicos através dessa metodologia do autoblogging, de gerar um blog em piloto automático então eu acho que deu pra ficar bem claro o que significa o autoblogging e a tradução o autoblogging nada mais é que um blog automático pode ser um blog automático de notícias, pode ser um blog automático de vídeos pode ser um blog automático de imagens, até mesmo um blog automático de podcasts, de áudios então eu quero apresentar aqui a possibilidade de você começar a empreender pela internet com essa metodologia do autoblogging Marcio, o que é pra você, meu amigo, autoblogging na sua opinião? o autoblogging é uma, pra mim, Bruno, é uma infinita possibilidade de negócios você falou, deu aí alguns exemplos aí e eu quero acrescentar nesses exemplos aí o autoblogging de anúncios quem lembra do ShopTour? quem lembra do ShopTime? quem lembra dos canais de anúncios do mercado de varejo? é a possibilidade de você ter um site só falando de anúncios da sua região em vídeo e se monetizar aí, monetizar seu trabalho com isso tanto na gravação do vídeo pro cliente como na propaganda no site no blog, no autoblog é fantástico essa ferramenta pra mim, uma infinita possibilidade de negócio Marcio, sabe o que eu mais adoro no autoblog? o fato dele ser em piloto automático isso mesmo, o fato dele ser em piloto automático muitas pessoas, quando começam a empreender pela internet principalmente por blog tem aquela famosa dificuldade em criar conteúdo criar conteúdo é muito difícil ainda mais quem tá começando a trabalhar com internet marketing começar a trabalhar com marketing digital criar um artigo do zero pela primeira vez é muito difícil se você tá me assistindo tá começando a trabalhar com internet marketing você sabe o quanto é difícil escrever um artigo de 500 até mesmo 1500 palavras se você é um expert em redação acredita que não tem dificuldade nenhuma mas pra maioria das pessoas Marcio, essa é uma dificuldade tremenda começar o blog, começar a escrever artigos e o que eu mais sou apaixonado aqui na metodologia do autoblog é que você não fica precisando quebrar a cabeça escrevendo conteúdo simplesmente o blog puxa o conteúdo pra você tá praticamente tudo pronto você tá ali com um blog de mil artigos sem precisar quebrar a cabeça em escrever Marcio, quando você começou na internet também teve essa dificuldade, meu amigo de começar a escrever, começar um blog é muito difícil, não é verdade? Difícil, Bruno ainda mais se você não sabe no que você vai atuar, né? Quando eu comecei eu não tinha noção do que eu ia atuar não tinha conhecimento da importância do nicho por exemplo então eu tinha muita dificuldade de escrever artigos escrevi artigos que não tinham nada a ver com a estratégia de vendas e depois eu fui aprendendo um pouquinho mais sobre nicho e veio uma outra dificuldade que é escrever sobre o nicho depois que eu percebi isso que existia essa dificuldade comecei a descobrir fontes de artigos pagos que a gente compra o artigo pra colocar no blog mas também não me agradou essa ideia porque eu queria uma possibilidade de criar meus próprios artigos e foi quando eu aprendi a escrever e comecei a escrever alguns artigos e quando eu tava ali embalado embalado no lance de escrever um artigo por dia me aparece uma ferramenta de autoblog aí mudou tudo de novo aí eu tive que experimentar a ferramenta me apaixonei hoje eu tô com um site em autoblog estou com três sites em teste só de autoblog em texto mas o de vídeo é o que me cativou e é com ele que eu vou montar várias estruturas aí de negócio show de bola Marcio, olha só eu acabei de abrir um exemplo aqui na minha tela você poderia confirmar se tá compartilhada a tela por favor perfeito Bruno perfeito então vamos lá pessoal qual que é a maior dificuldade pro blogueiro que tá começando igual o Marcio falou escrever sobre o nicho de atuação por exemplo as pessoas começam a trabalhar com emagrecimento na internet ou até mesmo com marketing tal e de 99% das pessoas que vão começar a escrever os seus blogs em outros nichos não são especialistas nesses nichos isso acaba dando uma grande dificuldade e realmente o sucesso do blog vai demorar um pouquinho não é verdade Marcio? se você não se tornar especialista naquilo que você escreve realmente as pessoas não vão acessar o seu blog existe um tempo de editorial não sei se você sabe esse tempo de editorial é igual um jornal um jornal não tem ali assinantes do dia pra noite tem que escrever muito tem que escrever ali e cativar as pessoas gerar relacionamento criar um canal de vendas e muito mais e essas dificuldades também tem pro blogueiro iniciante por que eu tô falando dessas dificuldades por que o autoblog ele vem pra solucionar praticamente todos esses problemas mas Marcio não saber escrever tá é uma dificuldade e não ser especialista de um nicho também é uma dificuldade tremenda e o autoblog a gente sabe que vem pra solucionar todos esses problemas vamos pegar o exemplo aqui desse site que é um dos nossos alunos que desenvolveu que é o futeboltv.com.br olha só que site legal Marcio tá esse site tem mais 300 artigos e são artigos criados através dessa metodologia autoblog agora eu te pergunto esse meu aluno que construiu esse blog aqui que não é um especialista em futebol tá não é um galvão bueno não é um casa grande tá pra poder escrever de futebol a gente pensa em especialistas já vem essas pessoas na nossa cabeça não sei na sua cabeça mas pelo menos na minha vem aí o galvão os locutores lá na Band da Globo que são os especialistas em esporte eles podem falar sobre esporte com toda propriedade tem centenas de pessoas ali que vão escutar eles mas e você que quer começar a trabalhar com internet marketing e com tema futebol será que você tem o mesmo nível de autoridade que o galvão bueno ou até mesmo o mesmo nível pra poder escrever um artigo olha só a dificuldade pra cativar mas com a metodologia do autoblog olha só que ele pôde ter um site tão bom quanto o próprio site da Globo e com inúmeros vídeos tá e com inúmeros conteúdos tá se ele fosse escrever tudo na mão acreditar acredito Márcio sozinho demoraria uns 10 anos viu meu amigo e aí o que você vê nessa dificuldade de não ser especialista de ter também a dificuldade de não saber escrever e a solução que é o autoblog né eu queria mostrar pras pessoas que o autoblog é uma solução ainda mais pra quem tá iniciando essa jornada empreender pela internet só reformula pergunta aí Bruno que você Márcio eu queria não que eu fiz tantas perguntas aqui mas eu queria saber meu amigo é difícil pra uma pessoa que não é especialista né escrever num nicho de mercado o que você acha dessa solução que é o autoblog pros iniciantes cara esse lance de escrever em nicho tá o cara que não sabe nada eu não vou pegar só o afiliado aqui eu vou pegar o blogueiro ali cru o blogueiro que decidiu fazer um blog pra mostrar o seu trabalho de jornalista ou de de editor né o blogueiro mesmo o cara que não pensa em vendas o cara que tá ali pra mostrar o trabalho dele de edição de texto se ele se ele for um cara que tá começando e ainda tem muito o que aprender cara é um sofrimento absurdo tá e se a gente pega o afiliado então essa dificuldade é quadriplica porque o afiliado não faz a mínima ideia do que que é uma um editorial de texto tá ele não sabe como começar não sabe o que que é o que que é colocar um título e subtítulos relacionados com o assunto e isso dificulta a ponto de travar a pessoa de ela colocar um artigo no blog e ficar três semanas sem colocar nada essa falta de conhecimento atrapalha o vídeo blog o auto blog ele ele ajuda porque ele tá entregando um conteúdo pra você então fica muito mais fácil se por um acaso o cara quer escrever alguma coisa no blog dele ele assistiu o vídeo entendeu o que tá naquele vídeo e escrever logo abaixo simples assim tá ele assiste o vídeo e fala o que entendeu do vídeo embaixo e você acaba gerando conteúdo aí com muito mais rapidez em texto e em vídeo que porque esse vídeo ele vem todos os dias cara então falando de dificuldade aí dentro do auto blog não tem nenhuma não tem nenhuma né Marcio é isso que eu sou apaixonado no auto blog eu já utilizo Marcio o auto blog há mais de cinco anos nos meus negócios e eu sou apaixonado nessa metodologia sou tão apaixonado nessa metodologia que lá em maio de 2015 eu criei o curso Crie Sites de Vídeo em Piloto Automático o primeiro curso do Brasil e da América Latina a falar sobre auto blog ainda não se falava em auto blog no Brasil a gente trouxe esse material inédito com valor totalmente acessível para pessoas que desejam começar a empreender com auto blog por que eu criei esse curso criei essa metodologia que é um sucesso já no Brasil entre os cursos mais bem recomendados da plataforma do Hotmart por que eu criei essa metodologia simplesmente por causa dessas dificuldades de pessoas que desejam empreender pela internet de começar a criar um blog de começar a escrever no blog de começar a escolher o nicho correto para monetizar esse blog e acima de tudo gerar conteúdo é muito difícil para quem está começando como esses exemplos como essas perguntas indagações que eu fiz aqui para o Marcio começar a gerar conteúdo e a vantagem do auto blog é que o auto blog gera conteúdo para você olha só se eu pudesse falar para você que está assistindo esse site o futeboltv.com.br que você está visualizando em minha tela você poderia criar um site exatamente como esse com a quantidade de artigos até perguntei para o Marcio vou perguntar de novo acho que foi tantas perguntas que você acabou não respondendo se fosse para criar um site com mil artigos você sozinho demoraria quanto tempo? Ah cara com a velocidade que eu escrevo eu levaria aí uns dois anos mil artigos dois anos escrevendo todo dia mais de um mais de um olha só que legal o auto blog Marcio hoje para você você sabe que você utiliza te permite criar um site um projeto do zero igualzinho o futebol tv que você está visualizando em minha tela em menos de dois dias isso mesmo eu falo dois dias mas se você já sabe utilizar o wordpress você pode criar um site praticamente em menos de uma hora exatamente como esse site aqui do futebol tv que tem todos os campeonatos brasileiros Marcio olha só quanto conteúdo que tem tem campeonato paulista carioca gaúcho mineiro cataranense paranaense brasilense pernambucano cearense paranaense seleções hinos de futebol futsal olha quanto conteúdo que tem Marcio e olha só a vantagem do auto blog esse site aqui pessoal está sendo atualizado sozinho está sendo atualizado sozinho olha só que maravilha ele está sendo atualizado tudo de maneira automática o gestor do site o dono do site ele só precisa organizar o conteúdo isso mesmo só precisa organizar o conteúdo ele não tem aquela dor de cabeça do blogueiro de começar a escrever todos os dias de não ser especialista no nicho então você pode criar um site exatamente como esse que você está visualizando em minha tela muito rápido e ter mais de 300 posts imagina só você criar um site que tenha mais de 300 posts assim ó rápido no estralar de um dedo é exatamente o que essa metodologia o auto blog proporciona o que é o auto blog resumindo pra você o auto blog é uma metodologia de você criar um blog em piloto automático exatamente igual esse que você está visualizando em minha tela só que a grande vantagem de 100 piloto automático que ele importa canais do youtube então imagina só um canal sobre o São Paulo postar um vídeo automaticamente o vídeo sai no site sem você precisar atualizar manualmente tudo isso de maneira automática e aí Marcio o que você achou dessa metodologia depois que você conheceu através do meu curso cara eu sou muito suspeito pra falar eu tinha essa dificuldade que a gente está discutindo e eu falei assim eu vou fazer esse curso vou dar esse voto de confiança pra esse gordinho da camisa xadrez quem vai ver a página de vendas vai ver o cara da camisa xadrez que eu estou falando cara eu fiquei impressionado primeiro com o conteúdo e depois quando eu coloquei em prática eu falei assim vou colocar aqui 100 vídeos só pra ver o que acontece liguei o trem e 100 vídeos no site em menos de uma hora eu falei pô estou pegando o gosto desse negócio no final da semana eu já tinha 2 mil vídeos no blog e ele não para de mandar conteúdo pro blog o blog ele recebe por semana com a quantidade de canais que eu coloquei nele no mínimo uns 10 vídeos por semana eu não escreveria 10 artigos em uma semana se eu trabalhasse só com artigos de texto e eu Márcio uma coisa que realmente quem está começando tem uma dor uma dor que é tremenda que é visitas se você não tiver visitas no seu negócio você não tem vendas você que está começando a empreender coloque isso na sua cabeça sem visitas e sem vendas para você gerar visitas hoje na internet com o blog você tem que ter conteúdo agora imagina só o Futebol TV com mais de 500 artigos o quanto de visitas ele não está gerando são mais de 500 páginas indexadas no Google a mesma coisa com o site do Márcio mais de 2 mil páginas no Google então o autoblog ele não é só bom para gerar conteúdo em piloto automático ele é excelente para gerar tráfego de visitas hoje Márcio eu tenho orgulho de ter centenas de alunos que antes nos seus blogs não tinham visita nenhuma e hoje eles tem visitas tudo orgânica de maneira automática através dessa metodologia que é o autoblog o que você acha dessa questão de indexar várias páginas do Google e ter visitas que é o mais difícil na minha opinião junto com o conteúdo o conteúdo é extremamente difícil mas o quase impossível para quem está começando é as visitas e com a metodologia do autoblog as visitas vêm e é isso que deixa não só eu maravilhado com essa metodologia mas todos os alunos que vieram conhecer essa metodologia que eu trouxe para o Brasil que é o curso Crie Sites de Vídeo em Piloto Automático Márcio gerar visitas em piloto automático é melhor ainda não é verdade? muito melhor Bruno e por incrível que pareça é um outro susto que eu tomei porque quando eu criei o site de vídeos eu ficava pensando assim como que um vídeo sem texto ele vem ali com a descrição do YouTube mas eu ficava imaginando eu nem indexei as palavras-chave no indexador de palavras-chave do WordPress como que esse vídeo pode indexar no Google se eu nem peguei o link e coloquei lá no indexador do Google também e por minha surpresa depois de uma semana as visitas começaram a acontecer e tem aí uma média eu não trabalhei ainda o lance do tráfego mas eu tenho aí uma média de 20 a 30 visitas por dia sem eu colocar a mão no blog sem eu fazer um login sem eu fazer uma divulgação de link quando eu faço a divulgação de link aí a coisa melhora ainda mais mas só por ele por si só com o tráfego orgânico aí do Google ou até mesmo da fanpage que ele ele manda os posts que ele recebe automaticamente para a fanpage do Facebook só com isso ele já gera essas visitas sensacional Marcio essa questão das visitas é uma solução que o autoblog traz e pessoal eu resolvi abrir aqui a tela do curso Crie Site de Vídeo em Piloto Automático se você ainda não conhece o Crie Site de Vídeo em Piloto Automático basta você clicar aqui no link abaixo do vídeo eu tenho certeza que você vai adorar conhecer todos os detalhes dessa metodologia que tem mais de mil alunos do Brasil satisfeitos eu vou mostrar aqui o curso hoje você vai adquirir o curso tenho certeza que é um valor totalmente acessível para você menor do que uma saídinha aí no shopping da sua cidade vamos lá olha só o que você vai receber nesse curso que é o Crie Site de Vídeo em Piloto Automático estou mostrando aqui os bastidores para você olha só depois que você adquire esse curso você vai receber o acesso diretamente pelo Hotmart você vai receber lá no seu e-mail ok depois que você recebeu no seu e-mail você vai poder entrar na área de membros essa aqui é a área de membros esse cara bonitão aí ó camisa xadrez que o Márcio disse tá e aqui você vai encontrar antes do curso olha os bônus que tem tá primeiro bônus que você vai ganhar o curso completo de Facebook Marte isso mesmo de você aprender a utilizar o Facebook como ferramenta de negócio o segundo você vai ganhar o livro gratuito de SEO para Wordpress do meu grande amigo Fábio Pessoa e também o curso básico de Wordpress para negócio não é só isso que você tem no curso não vou mostrar aqui os modos mas Márcio fala sobre o curso para você que eu conheci que veio fazer esse curso hoje trabalha comigo como gerente de afiliados você se surpreendeu ou não se surpreendeu com os bônus aqui ou a qualidade desse material com certeza Bruno eu achei insano eu achei louco eu estava acostumado a ir vendo no mercado cursos relacionados a construção de blog relacionados a soluções de conteúdo muito acima do valor que você estava vendendo e isso já me surpreendeu quando eu cheguei na página de vendas já foi aquele aquele baque aquele impacto eu falei esse cara deve estar brincando fui lá e comprei para tirar a prova e comecei a fazer o curso e dentro do curso foi outro impacto por causa do conteúdo por causa do atendimento ali nos comentários e por causa dos bônus que somando tudo aí cara passa a passo dos 500 reais no que a gente já conhece por aí no mercado com certeza pessoal então faço convite para você clicar no link abaixo desse vídeo para você entrar nessa página aqui que é a nossa página de vendas nessa página de vendas é importante você ler todos os detalhes para você começar a criar aí o seu negócio em piloto automático não quer dizer que em piloto automático você não vai trabalhar tá é a mesma coisa do avião o avião ele não sobrevoa até mesmo vá os trajetos em piloto automático mas quem vai fazer o pouso é o piloto a mesma coisa acontece aqui você tem que ser o piloto tá do seu negócio então você vai aprender a criar sites no piloto automático e ter resultados em curto médio e longo prazo aprenderá a escolher nichos de mercado e criar centenas de sites de vídeo importando conteúdos do canais youtube e você também aprenderá a ganhar dinheiro com programas de afiliado o curso envolve vários módulos olha só o primeiro módulo você vai aprender a criar o seu império de sites de vídeo em piloto automático o segundo módulo você vai aprender a escolher nichos altamente lucrativos o terceiro módulo você vai aprender a contratar um serviço de hospedagem e registrar o domínio de maneira estratégica o quarto você vai aprender a instalar e configurar praticamente todo o seu site de vídeo em piloto automático junto com o módulo 5 e o módulo 6 um checklist final do seu site e o módulo 7 exemplos práticos a grande vantagem é que sem plugins pagos sem mensalidades então aprenda hoje criar o seu site de vídeo em piloto automático tem aqui na página um pouco sobre quem eu sou da minha experiência profissional o meu currículo e também aqui depoimentos e como funciona o site de vídeo em piloto automático olha só são vários detalhes aqui tá pessoal pra vocês aprenderem deixa eu só tirar o microfone aqui vamos lá olha só também tem aqui os depoimentos de todos os alunos são centenas de alunos você recebe o acesso imediato e vitalício a todos os conteúdos do curso e inúmeros bolos olha só quantos depoimentos e vídeos tem esse curso que é o CRI site de vídeo em piloto automático e aqui o importante recado são 7 dias de garantia se você não gostar do curso você pode solicitar a sua garantia que eu devolvo o valor do seu investimento no valor integral ok detalhe aqui importante que essa não é uma proposta de enriquecimento fácil ou uma proposta de enriquecimento ilícito e sim uma proposta de muito trabalho você não ganhará dinheiro do dia pra noite e principalmente sem trabalhar e sem dedicar-se ao seu projeto essa é uma proposta de construção de um projeto de site de vídeos com resultados em curto médio e longo prazo por que eu estou falando isso? porque piloto automático mesmo que esteja lá o conteúdo vindo mesmo que esteja recebendo visitas você tem que ser o piloto desse avião pra você realmente decolar para o sucesso você tem que controlar o seu site organizar fazer toda a gestão você não vai ganhar dinheiro do dia pra noite desculpe me falar isso mas eu sou empresário e como empresário eu tenho que falar a realidade pra outro empresário pra outro empresário essa é uma proposta de muito trabalho se você tiver o interesse de trabalhar pela internet se você tiver o interesse de construir o seu site de vídeos em piloto automático não hesite em fazer a matrícula que eu tenho certeza que você vai se surpreender com todo esse conteúdo aqui no curso Crie Sites de Vídeo em Piloto Automático deixa eu chamar outras pessoas que estão aqui ao vivo conosco vamos ver quem está aqui ao vivo eu vi que o Dr. J. Assumpção está aqui pode dar um bom dia boa tarde boa noite para nós está com a câmera olha só que bonitão ele primeira vez com a câmera aqui com o pessoal daqui a pouco os fãs e as fãs vão falar e aí bom dia boa tarde boa noite J. tudo bem? bom dia boa tarde boa noite é um prazer muito grande estar participando desse happy hour principalmente porque o Crie Sites de Vídeo é o começo da nossa parceria né Bruno eu conheci você através do Crie Sites de Vídeo socialismo super recomendo o curso e esse curso é um curso que aqui em casa fez fãs assim do mais velho ao mais novo os meus filhos também são apaixonados por essa metodologia inclusive eles não estão aqui agora mas eu gostaria que eles estivessem porque cada um tem um site usando a metodologia do Crie Sites de Vídeo automático o do meu filho de 13 anos já está com quase 8 mil vídeos que é no segmento de funk então é é uma coisa sensacional e só de eu pensar que eles estão empreendendo que eles estão criando alguma coisa que eu não quero nem saber se vai dar lucro agora se vai dar resultado agora se vai fazer alguma coisa se vai gerar conversão vendas agora eu penso que eles estão semeando para o futuro deles então isso é algo acima acima de qualquer acho que não tem o que dizer cara tem que vivenciar isso tem que viver essa experiência porque é apaixonante mesmo é muito legal que legal Dr. J. Assumpção é interessante frisar aqui pessoal J. Assumpção é pastor tá é criador do curso Coportor Digital e inúmeros cursos também no nicho evangélico inclusive muitas pessoas que estão assistindo tração do nicho evangélico são afiliados são evangélicos também do projeto de Assumpção e eu queria que você comentasse como por exemplo um pastor como uma igreja pode até utilizar o CRI e sair de vídeo em piloto automático estou explicando isso pessoal para dar um exemplo prático que o CRI e sair de vídeo em piloto automático ele serve para qualquer tipo de pessoa qualquer tipo de negócio ou instituição também né dentro do Corpo Autor Digital inclusive eu tenho uma aula em que eu falo especificamente do CRI site de vídeo da metodologia do CRI site de vídeo porque veja bem o meu ponto de vista é que não existe nenhuma metodologia mais fantástica do que essa metodologia eu acho que Deus te abençoou de uma forma muito especial para que você pudesse trazer para nós essa metodologia é algo fantástico e aí não tem limites não tem nada que é é algo sabe você pensou você vai lá e faz não tem não tem esse negócio eu agora mesmo estou pensando aqui alguns nichos aqui dentro do segmento evangélico alguns micro nichos que eu não estou vendo nada e eu já quero começar a plantar as fazendinhas de vídeos eu vou colocar essa metodologia e não vou colocar nem pensando agora a curto prazo não eu vou colocar aí pensando aí sei lá um ano dois anos porque é muito show de bola é muito fantástica uma outra coisa que eu que eu observo que eu gosto muito de falar isso que eu não sou um expo em wordpress né eu comecei no PH primeiro que a primeira programação que eu fui estudar eu estudei um pouquinho de ASP depois eu fui estudar PHP foi uma grande dificuldade aí não deu muito certo eu fui para o Jula do Jula passei para o Caroline que era as plataformas de Moodle que era a plataforma de educação de EAD e só fui conhecer mesmo o WordPress que eu não entendia como é que era o WordPress para mim o WordPress era um bicho de sete cabeças com o teu curso o curso que abriu a minha cabeça para me entender o WordPress foi justamente o que é o site de vídeo e aí o que é mais interessante você poderia simplesmente falar assim olha eu vou ensinar a pessoa a fazer copiar pegar os canais e colocar dentro do site não você ensina como trabalhar no template como mexer com os itgates como que faz menus como que otimiza então é um curso completo eu não vejo o site de vídeos como simplesmente uma metodologia de autoblog só não eu vejo como uma metodologia de portal mesmo dá para fazer qualquer coisa absolutamente qualquer coisa é uma metodologia que eu super recomendo não tem nada que possa dizer assim esse lado aqui não é legal é 100% a metodologia é fantástica e os plugins da forma como você ensina quer dizer uma pessoa leiga ela consegue fazer um site e não só fazer o site mas fazer o site ficar leve ficar indexado no Google então é acima da média é algo muito bom eu recomendo demais e o Jota como eu disse tem como as instituições até mesmo igrejas utilizarem o Criside de vídeo em piloto automático para qualquer nicho de mercado dá para você atuar tanto por exemplo uma igreja que está fazendo o que é mais legal Bruno o que é mais legal de tudo isso é que além da metodologia do autoblog quer dizer você puxar em piloto automático alguns conteúdos você ainda pode colocar os conteúdos que não são em piloto automático você pode programar o teu artigo o teu vídeo que não está dentro da metodologia e colocar ele dentro do site então por exemplo o que me impede de eu pegar fazer um mega portal para a minha igreja selecionar os cantores as músicas que eu gosto que tem a ver com a minha igreja as pregações que eu gosto e ainda assim otimizar esse site para a igreja com as páginas específicas as páginas do ministério dos departamentos da igreja nada me impede de personalizar o site então fica uma coisa muito linda não tem limite não Bruno não tem limite de criatividade o Criside de vídeo em piloto automático é uma metodologia para qualquer tipo de nicho de mercado eu falei aqui de igreja porque podemos ir no extremo religioso até mesmo um produto de emagrecimento então você pode criar um portal para emagrecer você pode criar um portal de música gospel pode criar um portal de pregadores pode criar um portal só de receita dá para criar um portal de todos os tipos de assuntos sabe por que de todos os tipos de assuntos? porque hoje os vídeos fazem parte da nossa rotina e isso você não pode negar os vídeos estão no facebook os vídeos estão no youtube os vídeos estão em todos os lugares e o legal do autoblogging dessa metodologia que você vai utilizar canais de vídeos do youtube mas você não vai roubar nenhum vídeo eu vou explicar todos os detalhes dessa metodologia e principalmente de direito autoral isso mesmo de direito autoral você colocar um vídeo de um canal no youtube no seu site você não vai estar infringindo nenhuma regra você não está infringindo nenhuma lei por que Bruno? você não vai estar infringindo nenhuma lei porque simplesmente o youtube ele permite uma opção chamada incorporação de vídeos e a nossa metodologia do autoblogging trabalha incorporando vídeos de maneira automática você poderia incorporar um vídeo e manualmente colocar no seu blog o google youtube o autoblogging permite você fazer isso só que a nossa metodologia pega isso de maneira automática imagina só você pegar um canal inteiro por exemplo da Ana Maria Braga e você colocar todo no seu site não precisando trabalhar de forma manual tudo isso de maneira automática essa que é a grande vantagem dessa metodologia que é o curso crie sites de vídeo em piloto automático mas para você que já conhece o autoblog ou para você que não conhece o autoblog e já quer o seu site pronto eu criei uma outra solução isso mesmo eu criei uma outra solução para pessoas que querem o site pronto assim pô Bruno eu não tenho paciência de criar o site do zero eu vou fazer até uma analogia não sei se vocês lembram daquela época que as revistas eram famosas no Brasil as bancas a Caras faz muito isso traz uma colher todo domingo tem aquelas revistas de aeromodelismo que traz uma asa de um avião no outro domingo traz a outra asa a Caras traz uma outra colher uma outra xícara aí no final você vai comprar todo o kit você vai ter o kit completo tem algumas pessoas que falam assim Bruno não tenho paciência para esperar eu quero ter o meu site pronto eu quero o meu site agora como que eu faço faz o curso mas se não quiser fazer o curso eu tenho uma outra solução para você eu criei uma plataforma de assinatura você vai pagar apenas R$29,90 por mês que é o Video Blog Machine você vai ganhar um site em Wordpress pronto para você pronto configurado a única coisa que você vai precisar é adicionar aqui as fontes adicionar os canais no YouTube que o plugin do Video Blog Machine faz tudo para você então você tem duas opções aqui ou você pode criar do zero o seu site ou você comprar um site aí e assinar por mês o Video Blog Machine que é a nossa ferramenta de assinatura do curso Criside Vídeo em Pelo Automático o Criside Vídeo em Pelo Automático é o curso que eu ensino passo a passo você utilizar são todos plugins gratuitos mas você fala Bruno eu quero que você desenvolva o site para mim eu quero pronto aí você vai assinar o Video Blog Machine que é uma ferramenta nossa não faz parte do curso já é uma ferramenta pronta que você vai assinar e já vai ter o seu site pronto importando em piloto automático ok então são duas opções aqui para você ou você cria do zero o seu site com o curso Criside Vídeo em Piloto Automático inclusive aqui no curso Criside Vídeo em Piloto Automático eu não sei se você conhece algum curso que faz isso mas o que o meu curso faz nós fazemos um Oscar de melhores sites isso mesmo participe desse Oscar você que é o aluno está todo mês praticamente inclusive esse mês aí na próxima semana nós vamos fazer aí o Oscar do Criside Vídeo em Piloto Automático que eu premio os melhores sites desenvolvidos por alunos já tem alguns alunos já ganharam alguns prêmios aqui por exemplo o Oscar do mês de junho o Oscar do mês de maio já estão vários Oscars que já aconteceram aqui olha só que legal são todos os sites que as pessoas desenvolveram através da minha metodologia e foram premiados aqui dentro do curso olha só muitos sites para você acessar aqui conhecer todos os detalhes tem todos os sites dos ganhadores aqui do Oscar que eu desenvolvo para os alunos do curso Crisides de Vídeo em Piloto Automático olha só eu vou entrar aqui num site desenvolvido pelo Francis olha só que legal o site que ele desenvolveu em cima da metodologia do curso Crisides de Vídeo em Piloto Automático olha só emagrecendo com Francis Otton e ele desenvolveu esse site aqui em cima da metodologia do curso Crisides de Vídeo em Piloto Automático muito legal o blog dele inclusive no blog dele ele conta a história dele de como que ele perdeu de 150 quilos e chegou a 111 quilos com menos 39 quilos olha só que legal parabéns o nosso amigo Francis Otton pela conquista e principalmente pelo site olha só o site dele foi feito todo com os vídeos em piloto automático o legal que ele também no blog dele escreve artigos e também utiliza vídeos em piloto automático olha só que legal que é o blog dele então vale a pena você conhecer não só o curso Crisides de Vídeo em Piloto Automático mas também todos os alunos que desenvolveram site olha só isso aqui é do pastor do Dr. J. Assunção pastor Silvano Reis que desenvolveu esse site de casamento para sempre um projeto de Deus para o casal construir que é um site só de casamento evangélico olha só que legal só para casais evangélicos quer dizer e ele criou em cima da metodologia do curso Crisides de Vídeo em Piloto Automático já são mais de mil alunos dentro da nossa metodologia e eu faço convite para você conhecer e vir participar do nosso Oscar e conhecer todos os detalhes desse curso Márcio conhece algum outro curso que faz um Oscar como a gente faz aqui? não tem Bruno não vi nada parecido o pessoal no mercado eles tem muito costume de presentear dar bônus para quem compra uma coisa que você faz também o pessoal tem muito costume também de presentear dar prêmios para quem vende mais no produto dele o Bruno também tem um plano de incentivo para os parceiros dele mas esse lance de dar prêmios para o aluno cara isso daí quebrou a regra quebrou as regras quebrou as regras né Márcio muito louco Bruno queria compartilhar com você aqui um depoimento que acabou de chegar aqui do Alan Henrique o Alan Henrique está me chamando desesperado no chat aqui ele falou o seguinte esse curso o Chris sai de vídeos é muito louco ele teria que custar mais de dois mil reais esse curso e deixa eu ver o que mais que ele colocou aqui basicamente foi isso Bruno o Alan está ao vivo deixa ele falar ao vivo aqui então poxa é o Alan Henrique ah não é o Alan que está aqui ao vivo não ele está lá no facebook foi me chamando aqui Alan obrigado pelo voto de confiança viu meu querido eu queria lembrar também Bruno o pessoal que está assistindo aí acho que você vai falar disso logo mais mas eu particularmente paguei aí um preço bem acessível nesse produto e sempre aconselhei o pessoal a adquirir esse produto porque ele é mesmo inovador e pode te dar uma oportunidade aí de gerar conteúdo na internet tá seja em vídeo ou você lá vai lá e coloca seu texto também pode te gerar uma oportunidade para você trabalhar na região em onde você mora e criar sites para o comércio tá é bem legal esse método de trabalho também mas o que eu sempre foco para o pessoal que me pergunta do que sai de vídeos é meu compra compra porque está muito está muito acessível o preço e agora eu estou falando aqui ao vivo para você que sempre viu meus e-mails aí falando do preço que estava muito em conta que deveria custar mais aproveita dá esse presente de Natal para você você que está assistindo ou vendo a gravação porque em 2016 esse produto vai levar um upgrade o produto vai falar mais disso mais para frente aí é justamente sobre esse upgrade já que você comentou vou falar aqui para o pessoal pessoal esse é um curso que é um sucesso no Hotmart foi um sucesso em toda a comunidade de marketing de afiliados não só pelo conteúdo mas só que essa metodologia de autoblog tem ajudado centenas de empreendedores a terem resultados em conteúdo e terem resultados também em visitas essa que é a grande vantagem dessa metodologia e nós conseguimos cumprir uma missão em 2015 que é levar o conteúdo desse curso dessa metodologia ao maior número possível de pessoas com valor acessível só que chegou a hora da gente fazer uma versão nova desse curso e nós pretendemos relançar esse curso no dia 15 de janeiro no dia 15 de janeiro nós vamos relançar o curso com um valor diferente do que está o valor atual hoje então você tem a chance de comprar pelo valor da versão 1.0 a versão 2.0 se você comprar agora você vai ter direito se você já comprou o curso na versão 1.0 pode ficar tranquilo que você vai receber todas essas atualizações nas atualizações nós vamos colocar exemplos nós vamos colocar muito mais conteúdo e Marcio acredita meu irmão nós vamos colocar muito mais bônus atualmente o curso está no valor de R$ 97 e no próximo upgrade nós estamos pensando em lançar no valor de R$ 197 ou R$ 297 o valor ainda não está definido mas uma coisa está certa que vai acontecer o upgrade porque 2016 merece que esse conteúdo seja levado de uma maneira diferente para outras pessoas conseguimos aí ter mais de 2 mil alunos satisfeitos com essa metodologia são um dos cursos mais queridos dentro da plataforma do Hotmart vou entrar aqui para você ver no Hotmart que eu não estou mentindo para você conhecer que esse é um dos cursos mais bem qualificados no Hotmart você não conhece o Hotmart o Hotmart hoje é a maior plataforma de produtos digitais do Brasil e da América Latina tem mais de 50 mil produtos aqui cadastrados e o curso CriSide de vídeo em piloto automático de todos os produtos que existem aqui no Hotmart olha só que é produto demais que tem aqui no Hotmart é muita coisa que tem aqui mas de todos os produtos que tem aqui nós estamos entre os 10 6 produtos mais bem avaliados de toda a plataforma com a glória de Deus e com muita satisfação e muita atenção a todos os nossos alunos pelo voto de confiança olha só primeiro lugar é aqui o toque duplo de ninja segundo terceiro quarto quinto sexto nós somos o sétimo produto da plataforma de produtos digitais da América Latina mais importante que é o Hotmart só para você conhecer um pouquinho da nossa credibilidade eu quero fazer uma pergunta aqui para o meu pastor Jota Assunção que ele me falou uma vez que ele se surpreendeu com os bônus do curso Jota você se surpreendeu com os bônus mesmo do curso fala aí para a galera a sua experiência olha Bruno eu estou muito bravo com você me fazer essa pergunta porque é o seguinte eu comprei esse curso final de abril começo de maio por aí mais ou menos eu não acabei de concluir o curso ainda olha que eu penso que não volto lá tem coisa nova eu acho que tem uns 20 bônus ali dentro não é possível porque eu lembro que a cada etapa que eu passava eu ia descobrindo coisa nova mais bônus coisa que não me foi vendida quando eu comprei o curso que na época inclusive estava um valor ainda mais baixo que era o preço de lançamento era uma coisa assim eu comprei assim Bruno eu vou te ser sincero se der certo deu se não der sei lá é uma bicharia foi mesmo assim cara aí de repente você entra lá dentro e vem aquele monte de conteúdo primeiro que as aulas são muito bem explicadas é muito passo a passo não pula etapa não tem esse negócio de pular etapa para acabar o curso rápido não é passo a passo detalhe por detalhe a metodologia é muito completa e ainda vem aquele monte de bônus eu acho que dos bônus que tem lá dentro eu não fiz a metade ainda não tem como fazer não sobe a tempo então é muita coisa realmente é muita vale muito a pena e se a minha opinião contasse eu acho que o curso tem que ir é para 297 não é para 197 não porque o curso vale muito mais do que é muito curso de 997 do mercado mas Jota qual foi a sua impressão assim porque eu coloquei alguns bônus surpresas eu cito alguns bônus nas caixas na carta de vendas só que eu coloco dentro do curso uns bônus surpresas aí você vai fazendo a aula e você vai nossa eu não acredito que o Bruno deu isso eu vou contar uma experiência aqui vai ter aluno que vai querer correr lá para poder descobrir o que é que tem lá mas eu me lembro que numa das últimas aulas assim eu já estava ufa estou acabando agora estou consegui entender a metodologia bônus surpresa caramba aí eu fui ver o bônus surpresa tinha mais aula do que o próprio curso completo então é é fantástico cara é muito assim você foi abençoado realmente você é uma pessoa que é só de Deus para fazer um camarada ter essa visão ir lá e fazer não se preocupar com o dinheiro e ajudar as pessoas ser benção na vida de milhares de pessoas porque eu vejo assim um curso que eu comprei aqui eu, meu filho a esposa todo mundo está absorvendo essa metodologia e olha que eu já gastei muito dinheiro para fazer site fazer portal viu Bruno não é pouca coisa não eu sinceramente gastei muito dinheiro então hoje eu não gasto mais graças a Deus outro detalhe a metodologia para quem tiver um pouquinho só de esforço ela permite você ir além tem muitas coisas que você não ensina mas você ensina como aprender então por exemplo eu já fiz sites que eu coloquei rede social eu já fiz sites por exemplo que além de importar os canais do YouTube para o site de vídeo eu já jogo automaticamente na fanpage no Google Plus então são coisas que a minha cabeça eu jamais imaginaria eu sou apaixonado por esse curso eu sempre vou dizer isso essa metodologia foi um divisor de águas na minha vida sabe foi o que me deu ânimo para realmente falar assim eu vou largar o mercado tradicional eu vou entrar de cabeça no mercado digital então esse curso para mim é o cara não tem outro esse é o curso para mim pode falar de qualquer curso de 5k de 10k para mim o Cri-Site de Vídeos é o curso porque foi o curso que mudou a minha vida foi o Cri-Site de Vídeo e o legal Jota muito obrigado pelo seu voto de confiança pelo seu depoimento sincero aqui para as pessoas que eu gosto de ser muito sincero para quem está nos assistindo porque a gente não quer vender jabá é vender algo que você não precisa a gente quer realmente trabalhar com parceria com você com muita honestidade com muita sinceridade eu trabalho muito isso dentro do curso tanto na minha página de vendas eu explico que não é uma proposta de enriquecimento fácil não é uma proposta de enriquecimento ilegal eu vejo alguns cursos que prometem recursos financeiros ganhe de 100 a mil reais por dia ganhe x, y, z eu não estou falando que esses cursos sejam errados mas eu acredito na educação eu como professor acredito na educação você pode fazer uma faculdade de medicina e você pode ser um bom médico como você pode ser um péssimo médico eu não posso garantir o seu sucesso mas eu posso garantir um conteúdo de qualidade eu posso garantir um apoio eu posso garantir um suporte com a nossa equipe como Eduardo como Márcio como Gemael Marina Isa que estão aqui para te servir da melhor maneira eu posso garantir isso para você mas se você quiser realmente ter o sucesso você tem que colocar realmente a mão na massa eu acredito que o trabalho é uma conquista de cada pessoa e com essa maneira de trabalho que eu estou te apresentando você vai conseguir sucesso mas se você colocar a mão na massa se você estudar e fazer acontecer porque eu como professor eu trago minha missão de levar o conhecimento para o maior número possível de pessoas com conhecimento de qualidade e é esse conhecimento de qualidade que eu ofereço dentro dessa metodologia que é o AutoBlog eu vou mostrar aqui dentro do curso porque algumas pessoas me perguntam Bruno como funciona eu mostrei aqui só os bônus o Oscar vamos lá para a parte do curso olha só são aqui oito módulos que você vai ter sem falar em inúmeras aulas para você fazer o seu site de vídeo em piloto automático se tornar um sucesso o mais legal que eu ensino você trabalhar com Hotmart com inúmeras plataformas de afiliados tanto de produtos físicos também como produtos digitais e você começar a lucrar no seu site esse exemplo que eu mostrei agora há pouco que foi o futeboltv.com.br faço aí o convite para você acessar e conhecer que é um site que foi criado através da metodologia AutoBlog sem falar que o Cris sai de vídeo em piloto automático é um dos cursos que tem mais qualidade do Hotmart não é o que estou falando está aqui na tela você pode acessar o Hotmart e verificar que nós somos os cursos entre os 10 melhores mais qualificados dentro do Hotmart e os cursos que estão ali são cursos que você pode se matricular tem garantia tem satisfação assim como o meu e agora Marcio eu queria a sua opinião uma dica para a pessoa que tem o interesse em adquirir esse curso e eu queria que você mostrasse para ela a oportunidade que ela pode ter tanto na cidade dela quanto também na internet de trabalhar com nichos de mercado com AutoBlog Tá, Bruno primeiro vamos falar aí do mercado tradicional que é o que eu enxerguei aí com essa ferramenta você faz o curso sem pretensões tá deixa sua mente e o seu coração vazio aí para porque você porque está por vir aí depois que você fazer o curso faça o curso veja a metodologia veja como tudo funciona faça um site modelo para você praticar e e logo depois isso para quem trabalha no mercado tradicional e e e e e quer enxergar a oportunidade com essa ferramenta logo depois de você fazer o curso não 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 se empolga não sai comprando domínios porque isso é um sintoma normal depois que você faz o curso né Bruno você sai comprando tudo quanto é domínio tem cara que compra o domínio das empresas aí as empresas ficam loucas atrás do cara mas mas é é uma coisa que você consegue controlar depois mas logo depois de terminar o curso estude o comércio em volta aí da onde você mora observe quantos estacionamentos de carros tem quantas imobiliárias tem em volta da sua casa aí da sua cidade quantas igrejas quantas escolas particulares quantos pet shops observe tudo isso depois que você observou tudo isso monte a sua estratégia por onde você vai começar você pode montar um site para cada comércio você pode cobrar em média tá eu vou falar aqui Bruno mas isso varia muito de cada profissional tá você pode cobrar em média 500 reais para montar para montar uma estrutura isso só de mão de obra tá só de mão de obra fora o que o cara vai pagar a hospedagem dele o cara vai pagar o domínio dele e vai pagar com gosto depois que você mostrar o seu site modelo então você pode cobrar 500 reais em média só para montar a estrutura desse site de vídeos para um estacionamento de carros por exemplo se esse estacionamento ainda não grava vídeos para o youtube você vai explicar para ele que é só gravar um vídeo por dia e o site vai se alimentar automaticamente com os vídeos que ele gravou então existe existe aí essa possibilidade Bruno de você trabalhar com o comércio tradicional tá hoje imobiliárias e estacionamentos de carro pagam caro pagam caro para aparecer em sites de de classificados sendo que eles podem ter o site de classificados dele ah tá classificados vamos falar um pouquinho mais porque você não pode montar um site de classificados em vídeo aí na sua cidade colocar alguns sei lá uma categoria de classificados grátis e cobrar para o pessoal colocar aí vídeos melhores posicionados no seu site dá para fazer isso dentro do site de vídeos posicionar melhor vários vídeos colocar banner de publicidade e por aí vai e você pode cobrar aí em média sei lá 40 reais por mês para deixar o vídeo do cara lá não pagou sai do vídeo sai do site ou tira a publicidade do cara então a possibilidade do mercado tradicional é muito grande com essa ferramenta e o custo que você vai ter é zero porque você vai explicar você vai mostrar seu modelo o único custo que você vai ter depois de fazer o curso é o seu primeiro domínio e a sua hospedagem do site modelo que você vai criar depois quando você for apresentar ele para o comércio você vai cobrar dele a hospedagem dele o domínio dele e você vai cobrar sua mão de obra e qual foi o custo o seu tempo só nada mais tá isso funciona e inclusive eu já tenho clientes aqui pedindo tá eu tive aí um cliente para organizar o site de vídeos e e agora está aparecendo outros aí interessados aí curiosos em criar o site de vídeos então é uma coisa que eu nem tenho tempo para fazer mas a possibilidade existe e se você ficar apresentável e for no comércio oferecer esse serviço com certeza você vai fazer venda e com certeza você vai criar vários sites de vídeos aí no mercado tradicional agora na internet tá para você ganhar dinheiro com a AdSense ganhar dinheiro com publicidade link de afiliado isso daí é outra possibilidade infinita porque você pode agregar muito conteúdo no seu blog e consequentemente atrair tráfego com as técnicas que o Bruno ensina e também ganhar dinheiro com comissão tá é outra hipótese e funciona muito bem também tem afiliado ganhando o gestor do Futebol TV já fez com esse site olha só ele investiu aí eu acredito que ele comprou o domínio dele aí por sei lá trinta reais por ano e a hospedagem ele pagou sei lá cem reais por ano duzentos por ano e e já fez mais de mais de quinhentos reais de comissão sem fazer nada o cara é um empresário ele cuida de outras coisas você entendeu é a possibilidade é está lançada aí com com o autoblog e com o site de vídeos isso que é legal Marcio é você acabou de dizer é o empresário tá que tem essa visão tá como ativo olha só o gestor do Futebol TV investiu aí trinta reais com o domínio.com.br cem reais na hospedagem anual pelo que eu sei já foi mais de quinhentos reais que ele já lucrou com esse site em um pouco menos de três meses tá lucra muito mais do que a poupança Marcio você investiu cem retornou mais de quinhentos muito mais do que qualquer outra poupança então vamos pensar isso escalando tá então ele conseguiu isso em três meses mas daqui um ano daqui dois anos se ele tiver três sites sem ele fazer nada que é essa que é a grande sacada da metodologia você coloca o site ele atualiza sozinho você só precisar gerar lista gerar relacionamento é organizar o conteúdo porque o conteúdo tá vindo de maneira automática tá vindo visitas você só precisa literalmente limpar sua loja e atender os seus clientes tá porque o conteúdo as peças estão ali na arara tá só tem que atender as pessoas explicar qual peça que elas desejam comprar é a mesma coisa que com o vídeo blog tá a mesma coisa com o Criside Video em piloto automático só vai precisar simplesmente organizar o conteúdo mas vamos pensar isso como investimento Marcio se ele conseguir se ele conseguir se ele conseguir em menos de 3 meses ganhar mais de 500 reais vamos pegar em 3 sites 1 ano 2 anos vai estar gerando ali uma renda que pode pagar o condomínio pode pagar uma luz tá e só aumenta tá amigo só aumenta comparado ao custo qual que é o custo pagar 30 reais o domínio e pagar uma hospedagem que você pode comprar por 9,90 por mês barato demais pra ter um retorno assim literalmente em piloto automático uma coisa que eu preciso contar pra vocês pessoal antes de lançar o Criside Video em piloto automático já utilizo essa metodologia há muito tempo e eu vendo muito curso de inglês assim eu tenho muitos sites que são bem indexados na área de inglês e eu vendo e do nada caiam as comissões de 200, 300 reais de sites que eu nem lembrava de ter olha só que bacana e eu tenho certeza que 500 reais a mais pra você hoje não sei se faz diferença mas pode fazer uma diferença gritante na hora de pagar as cotas olha só Marcio que investimento bom esse só comprar um domínio uma hospedagem e deixar ir em piloto automático e esperar o dinheiro vir olha só lembrando que é em médio e longo prazo mas nada impede que uma pessoa entre amanhã ou depois de amanhã no seu site e compre algum dos seus produtos melhor do que Poupança o que você acha dessa questão do investimento? Bruno o lance do investimento a gente está falando de um investimento que o cara fez de 130 reais para colocar o site dele no ar fora o tempo dele se ele tivesse feito isso para uma outra pessoa ele ganhar no mínimo uns 500 reais para montar já começa por aí o investimento o lucro que ele está tendo agora eu vou só mencionar um exemplo de conteúdo aqui que eu li há pouco tempo e que quando chegou a metodologia do que ensinou de vídeos para mim eu falei bom agora eu estou sentado no gelo estou tranquilo aqui é só dar tempo ao tempo e logo logo eu vou ter o que o cara ensinou no ebook o nome do ebook eu não me lembro mas é sobre blog sobre como ganhar de um blog não é brasileiro ele é americano o nome dele é Mike Omar o ebook dele está 1,99 lá na Amazon e ele fala um negócio interessante no ebook Bruno que é o seguinte se você escolher o nicho certo a palavra chave certa e montar com o domínio com a palavra chave e conseguir posicionar no google mais ou menos 10 blogs em 6 meses pode ser que você não ganhe nada olha só olha só isso a gente está falando de conteúdo em texto em 6 meses pode ser que você não ganhe nada mas o que você vai construir em 6 meses depois de 6 meses depois de 1 ano você vai vai pensar meu ainda bem que eu fiquei esse tempo trabalhando porque você constrói uma estrutura de blogs e aquilo vai te gerar dinheiro todo dia isso na metodologia dele é só com AdSense só com AdSense do google e outras plataformas AdSense agora a gente está falando aqui de um site de vídeos em piloto automático que você também pode colocar texto e pode se posicionar bem no google pode ranquear bem no google e pode criar vários também é muito fácil de criar e você cria vários e o que que vai acontecer com o administrador de futebol tv vamos falar o nome dele aqui que ele merece hoje é maior machado o que que vai acontecer daqui 5 anos que esse site vai ter uma idade de 5 anos disputando aí com blogs que tem 1 ano 2 anos de idade lá daqui 5 anos que estão se matando para colocar conteúdo em texto enquanto ele tem milhares de posts então o março deixa eu cortar você um pouquinho aqui em cima disso aí que você está falando as pessoas não conseguem pensar a média e longo prazo porque veja bem o site lá do jamael futebol tv ele está se posicionando para umas 50 palavras-chave diferentes ali você já imaginou se ele conseguisse ser líder em uma palavra-chave só só em uma só em uma não pensa mais vai vir olimpíada vai vir copa do mundo imagina ele conseguir se posicionar para uma única palavra-chave imagina a quantidade de tráfego que ele vai ver o que ele vai poder ganhar com o Edson o que ele vai poder ganhar de notoriedade o que ele vai poder ganhar de repente um colunista famoso tem que chegar nele e falar coloca um artigo meu aí entendeu ele vai poder vender publicidade para outras áreas porque ser blogueiro ou videoblogger não é só você ser afiliado eu tenho uma série de formas de ganhar dinheiro então isso é um negócio muito rentável sim se o cara consegue se posicionar vamos começar a falar de exportar isso começaram pequeno terra começou pequeno Yahoo começou Geosites as primeiras comunidades que a gente via do Yahoo era Geosites depois que virou Yahoo olha o tamanho que é isso hoje será que o Google começou grande no Brasil por exemplo eu sou da época que a gente pesquisava no cadê no aonde e olha pra você ver como é que a coisa se torna grande então eu não penso do site inteiro dele em indexar não você imagina se ele consegue indexar por exemplo pra campeonato cearense por exemplo só campeonato cearense tá um negócio pequeno quantas mil pesquisas que ele vai ter só isso só isso comentário mas que isso é divisão e é nesse ponto que eu quero chegar Jota eu tô citando aqui o exemplo do Michael Mar porque a metodologia dele é expansiva né ele pensa em pegar aí uma grande massa através dos blogs dele mas aí quando a gente fala de vídeo cara a conversão e a retenção no site é muito maior eu analisava o blog uma dica de ouro e as pessoas chegavam lá ali os textos não passavam de dois ou três minutos no site de vídeos cara eu tô tendo aí métricas aí com a ferramentinha que eu tenho aqui de monitoramento o cara tá passando de dez minutos no site tá então eu fico imaginando assim o futebol TV só o futebol TV o que que ele vai ser daqui cinco anos e o que que você que tá procurando criar um site aí do seu comércio o seu negócio de afiliado ou pro seu negócio de livro produtor o que que você vai ser daqui cinco anos com um site de conteúdo em vídeos é mais ou menos por aí Bruno a questão é pensar a médio e longo prazo tá eu aprendi isso como empresário tá nenhum negócio surge do dia pra noite existe construção e a grande vantagem do autoblog é que a construção do conteúdo é rápido depende apenas do empresário fazer a gestão do conteúdo como que é a gestão organizar o autoblog importou automático lá centenas de vídeos de futebol mas foi o gestor do futebol tv.com.br que teve que classificar o conteúdo então esse que é o trabalho que você vai ter que ter classificar e otimizar classificar e otimizar porque o conteúdo você já tem e tudo de maneira automática então eu aproveito e faço o convite pra você clicar aqui no link abaixo desse vídeo e fazer a matrícula no curso Criside Vídeo em Piloto Automático pra você aproveitar o valor promocional ou você pode pagar o dobro lá no dia 15 de janeiro de 2016 eu não quero que você pague o dobro então aproveita e faça a sua matrícula que eu tenho certeza que esse material vai surpreender você gostaria de agradecer todo mundo que está presente aqui o Alan Marcelo também Amaral o Marcio o nosso grande amigo Nino Barreto agradecer também o Dr. J. Assumpção o Romulo e você que está nos acompanhando aqui ao vivo e saiba se não fosse por você esse projeto esse curso o nosso canal não seria o sucesso que é eu peço com toda humildade se você ainda não assinou o meu canal clica em inscrever-se dá um joinha compartilha esse vídeo no Youtube pra que você possa ajudar outras pessoas a conhecerem essa metodologia do autoblog e pra você também não perder nenhum vídeo do canal Marketing Mídias Sociais muito obrigado você que participou faça a sua matrícula antes que você pague aí o dobro tá então aproveita o valor promocional muito obrigado vou deixar aqui o nosso grande amigo Márcio Silva encerrar esse nosso happy hour afiliado e eu faço convite antes que o tempo acabe olha o tempo correndo pessoal olha o tempo correndo aproveita pra fazer a matrícula aí eu tenho certeza que o autoblog vai poder te gerar muito din din vai lá Márcio eu acho que foi uma das decisões mais acertadas que eu já fiz com aquisição de cursos que falam sobre criação de blogs e administração de blogs e as mudanças de lá pra cá foram imensas depois que eu fiz esse curso e comecei a observar a metodologia do Bruno as coisas que eu faço na internet elas tomaram outro rumo tá então fica a minha dica aí pra você que ainda não fez nenhum curso do Bruno Marinho aproveita essa chance de fazer o curso CriSide Vídeos em piloto automático aí desse presente de Natal pra você porque vale muito a pena muito a pena tá eu não eu não tive uma reclamação sobre o curso CriSide Vídeos ainda eu não ouvi nenhuma reclamação não vi ninguém reclamando tá simplesmente quem não quem fez o curso e não teve assim a desenvoltura pra criar um site ele gostou tanto da metodologia que ele pagou alguém pra fazer ou pediu pro irmão pro parente da família fazer porque ele viu que o negócio é bom tá então fica a dica aí pra quem pra quem pra quem tá vendo o Hangout aí ao vivo e quem vai ver a gravação também agradecer todo mundo agradecer todo mundo que participou ao vivo aí e o pessoal que tá aqui dentro da sala também agradecer o Nino o Romulo o Jota o Jota Assunção e o Marcelo Amaral aí a vantagem digital tem o canal dele lá e o do doutor Jota Assunção é o primeiro a venda online e também o Alan que também tá aí com a gente ao vivo agradecer todo mundo fica com Deus todo mundo aí e provavelmente amanhã 6 horas da tarde 6 horas 6 e meia 19 horas a gente tá de volta aqui com mais conteúdo pra vocês forte abraço até mais tchau tchau valeu pessoal obrigado Marcio obrigado deixa eu pá o Nino tá aqui na sala antes tem gente encerrar deixa o Nino dar um boa tarde aí senão ele vai puxar a minha orelha Nino deixa você dar uma boa tarde pessoal senão você vai falar pô tô aqui no happy hour você não deixou falar aqui hoje o que aconteceu agora que eu minimizei e vi lá a sua câmera aí o selo do Bahia vamos que vamos Nino tá bom tudo bem boa noite boa noite ó os caras prolando Nino mas agora com certeza isso é muito bom isso é muito bom eu sou suspeito em falar aí do o vídeo do blog de vídeo eu tô hoje já com duas estruturas montadas em cima dele né vocês sabem que uma delas é o Diário de Lauro e o outro é o Vilas Deus então assim me trazendo me proporcionando bons resultados né e realmente foi algo foi um diferencial realmente na aplicação tanto operacional como estratégia de negócio pra mim essa ferramenta me trouxe realmente boas perspectivas e a gente tem trabalhado muito focado em cima dela eu diria a você hoje que eu tenho aqui em cima da minha mesa uns quatro projetos já tentando aplicar essa metodologia se você não comprou se você não adquiriu se você tá tomando conhecimento hoje quando tiver vendo esse vídeo não tenha dúvida eu Nino Barreto tecnólogo formado 33 anos de experiência nesse mercado assino embaixo desse produto eu indico sem sombra de dúvida entendeu eu acho que as estratégias aí o modus operando é outra história mas como ferramenta pra que você monte como parcela de contribuição meu amigo foi boa achia essa sua dizer que você tá de parabéns de novo cara eu vou ficar aqui todo dia dizendo valeu Nino muito obrigado já te mandei aí tá até um presentinho aí no inbox do facebook depois de tanta elogio como esse aí mas amanhã tá lá com os caras hein vou mandar o cheque aí pra você depois tá Nino ô beleza maravilha pessoal muito obrigado aí pela participação você que assistiu ao vivo muito obrigado a todos os convidados tá pelo carinho pela presença conte comigo rumo ao topo Bruno Marinho e até amanhã no próximo Happy Hour afiliado até mais obrigado